Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai, por Teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo o que eu sou e do que eu possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Amém. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Obrigado, Deus. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, abençoe-me nesta segunda-feira. Renove as minhas forças e de todos os Seus filhos. Deus, Senhor de toda força e poder, dai-me, hoje, a segurança do Teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de Sua ciência, do Teu amor e de Tua misericórdia. Amém.